Exterminem seus oponentes e então peguem seus brazões. Exterminem seus braços. Estão na liderança. Isso! Você pega eles como se dessem árvore! Exterminem seus braços. Exterminem seus braços. Você cortou as azingas do adversário. Exterminem seus braços. Essa acabou com a festa deles. Exterminem seus braços. A liderança foi perdida, mas a batalha ainda está acirrada. Exterminem seus braços. Seus inimigos não podem matar ninguém se estiverem mortos. Exterminem seus braços. Cinco minutos. Exterminem seus braços. 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 Que delícia! Falta um minuto. Seus inimigos não podem matar ninguém se estiverem mortos. Trinta segundos. Ainda não acabou. É tudo ou nada. Isso! Você pega eles como se dessem em árvore. Uma vitória bem executada. Mesmo com o peso do mundo em seus ombros, você ainda triunfou. Maravilha!